Fala galera, beleza? Aqui é o Marcos e hoje eu vou mostrar pra vocês como reaproveitar a tela de um notebook estragado. Vem conferir. Aquele nosso notebook muito usado, preferido, já foi mandado por técnico e o técnico condenou ele. Não funciona mais. Placa queimou, processador queimou, enfim, não tem mais o que fazer. É só pegar e colocar no lixo, não serve pra mais nada? Nem sempre. Muitas vezes podemos aproveitar algumas coisas deles. Não, porque nem sempre. Os notebooks mais antigos e os mais parrudos, normalmente tu consegue aproveitar o SSD, o HD e as memórias, além do display e da webcam. Porém, nos notebooks mais novos, eles temem a enxugar tudo e tá tudo soldado na placa. Conforme esse exemplo que eu tenho aqui, isso aqui é a placa do notebook. Apenas isso aqui. Processador, armazenamento e memória, tá tudo aqui, tá? Repare que a maior parte do notebook é a bateria, tá? E ele tem um cabo aqui que só faz conexão com as portas aqui do lado. Então, nesses notebooks assim, que normalmente são os modelos mais baratinhos, a única coisa que a gente vai poder aproveitar é a tela e a webcam. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como reciclar a tela do notebook. E em um próximo vídeo eu vou mostrar como ligar a webcam numa portinha USB pra poder usar no computador ou em outro notebook ou onde quiser. Não interessa! Esse processo consiste basicamente em três passos. Desmontar todo o notebook pra verificar o modelo da tela. Comprar a placa controladora adequada e instalar a placa controladora no monitor. Ah, agora eu entendi! E quais são as vantagens de reciclar a tela do notebook? Bom, primeira vantagem ambiental. É um produto a menos indo pro lixo, tá? Lixo eletrônico é um grande problema da humanidade hoje em dia. Segundo motivo. Tu vai ter um monitor barato, tá? Normalmente com em torno de 60, 90 reais, 100 reais, tu vai ter um monitor. Talvez tu encontre um por esse preço usado pra vender? Talvez, mas talvez não. Então tu vai ter que ver se no teu caso vale a pena. Mas é um monitor que vai ser com um preço bem em conta. Terceiro motivo. Tu vai ter um monitor extra. Tu pode usar ele no computador, no desktop. Tu pode usar ele como segundo monitor no próximo notebook que tu comprar. Quem já trabalhou com dois monitores sabe que o ganho de produtividade é muito bom pra editar um vídeo, pra editar uma imagem, ter uma tela de visualização do lado. É bem legal. Falando em monitor secundário, nós já fizemos um vídeo ensinando como utilizar um tablet como segundo monitor do Windows. Confere aqui. Pode ser um monitor extra pra te rodar os teus jogos do Playstation 4, pra conectar aquele game stick pra rodar os teus emuladores favoritos. Falando em emuladores, nós já testamos vários aqui no canal, então confere os links aqui nos cards. Tem diversos modelos pra todos os bolsos. Então pessoal, estamos aqui com esse modelinho da... positivo aqui. Como é que a gente vai desmontar? Vira pra trás a parte de baixo dele e vocês vão soltar esses parafusos, tá? Deixa eu tentar regular o zoom aqui. Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez parafusos. Cuide também se na frente não tem nenhum parafuso, tá? Pode ser que tenha algum parafuso embaixo do teclado, embaixo de algum adesivo. Deja uma cuidada aí. Depois disso, bom, aí a gente tem que abrir ele. Normalmente a gente pega uma chavinha e enfia aqui do lado, ou um cartão de crédito. Ó, enfiei a chave aqui no cantinho. E aí eu tô conseguindo soltar. É meio que assim, tá? Vai soltando para encaixe por encaixe. Olha só, esse notebook aqui, ele é bem razoável, tá? Ele tem uma placa bem decente, ele tem entrada do SSD aqui, tá? E ventoinha e tudo mais. Mas ainda assim, ó, dá para reparar que com exceção do SSD que já foi removido, não dá para reaproveitar nem as memórias RAM, tá? Porque elas são soldadas na placa. Esse outro modelo aqui, ó, olha só. A placa toda é isso aqui, ó. Repara que é menor ainda. Não tem nem SSD. O armazenamento tá dentro dessa plaquinha também. Então, cada modelo é um modelo, tá? Essa aqui, essa parte que nós não vamos nos preocupar, tá? Na realidade, a gente precisa soltar essa parte da frente, tá? Só que para isso, nós precisamos ter acesso a esses parafusos aqui, ó. São os parafusos que tem a minha tela, tá? Porque nós queremos soltar essa parte aqui. E também este cabinho aqui, que é o cabinho da tela. Eu vou soltar esse parafusos aqui. E a gente solta o suporte do notebook, da tela. Ó, agora a gente já consegue separar uma coisa da outra, tá? Cuidado com o cabo. Tem um cabo aqui, ó. Que é o cabo da webcam e do monitor. Então, a gente tem que ir soltando ele direitinho aqui, ó. Tá? Ó. Ele vem até aqui. A gente também vai soltar. Agora aqui, normalmente, é a mesma coisa, tá? Vamos enfiar a chave aqui do lado e tentar descolar. É só ir soltando o resto, ó. Ó, soltei aqui, tá? Se conseguem ver. Já estou com a tela exposta. Olha aqui o que eu falei, olha só. A webcam, que nós podemos reciclar também. Então, guardem essa webcam e o cabinho. E isso aqui, ó, é a antena do Wi-Fi. Olha só. Foi ligado na portinha do Wi-Fi. Tá? Agora, para tirar a tela, a gente precisa ainda soltar. Um, dois, três, quatro parafusos. Vamos lá, então. Vamos lá. Beleza, agora a gente já consegue tirar a tela apenas, né? E aqui a gente tem o cabo, tá? Olha só. Estão vendo? Aqui está o cabinho que a gente precisa soltar também. Aí, aí, é só puxar, tá? Pronto. Olha só. Esse aqui é o modelo da tela. Olha lá. Tá? Mas, enfim, cada tela é um modelo. E aqui está a pinagem, que em caso de dúvida, é só contar quantos pinos tem. Olha só se você achou confuso. Então, pessoal, o processo mais complexo é a desmonta do notebook. Conforme eu mostrei ali, vai depender de modelo para modelo. Na dúvida, digita no Google, como desmontar notebook em modelo tal? E coloca o modelo do teu notebook. Vai aparecer alguém explicando. Na internet sempre tem alguém que já fez antes de nós. Nem sempre. Feito isso, nós precisamos identificar o modelo do monitor. Conforme as imagens que eu estou mostrando aí, cada monitor vai ter o seu modelo e vai estar escrito modelo em algum lugar. O jeito mais fácil de procurar é buscar o número do tamanho da tela. Então, um monitor de 14 polegadas, o modelo normalmente vai ter um 14. Um monitor de 15 vai ter 15 e assim por diante. Beleza, agora nós já desmontamos o notebook e achamos o modelo do monitor. Então, é hora de comprar a placa controladora. É bem fácil encontrar essas placas no Mercado Livre e no AliExpress. Tá? É os lugares que eu achei com maior facilidade. Existem vários modelos. Duas coisas a observar. Primeira delas, as entradas que a placa vai ter. DisplayPort, HDMI, VGA, DVI. Você vai precisar da placa com a entrada que você tem. E aí vai depender do uso de cada um e do que tu tem em casa. Eu vou usar como segunda tela do notebook? Normalmente é HDMI. Eu vou usar para jogar no Playstation? Normalmente é HDMI. Eu vou usar como monitor daquele meu computador antigo que está parado? Talvez seja a porta VGA. Ou daqui a pouco eu vou usar como segunda tela do meu computador novo? Verifica se não é a porta DisplayPort. Tá? Então, a primeira coisa a observar é qual porta que eu preciso. Segunda coisa a observar. A placa tem que ser compatível com o modelo do teu monitor. Como busca? Placa controladora, monitor tal. LCD tal. Tela tal. Tá? Busca dessa forma. Vai aparecer diversas. Algumas são bem específicas para determinados modelos. E outras elas prometem ser mais genéricas e tem uma lista gigante de modelos testados. Outra coisa a observar é o seguinte. Pinagem do LCD. Tem LCDs de 30 pinos ou de 40 pinos. Na dúvida, conta quantos tem. Agora na hora de comprar, preste muita atenção para selecionar. Porque muitas vezes no mesmo anúncio tem a opção de 30 pinos e de 40 pinos da mesma placa. Outra coisa. Em algumas placas vai ter vários modelos no mesmo anúncio. Por exemplo, a 114N A, 114N B, 114N C. Verifique exatamente qual que é a sua. Não sai só comprando no que já vem pré-selecionado que pode vir errado. Alguns anúncios, o menor valor não é nem da placa, é só do cabo. Então preste muita atenção ali nos anúncios do AliExpress principalmente. Beleza? Olha pessoal, esse é o modelo de placa que eu comprei que atende as minhas necessidades. Ela tem uma saída HDMI, uma saída VGA, saída de áudio. Caso o áudio esteja vindo na HDMI, ele sai aqui por uma caixa de som. Esse tipo de plaquinha é bem boa para usar no videogame. Porque o áudio do videogame tu já liga uma caixinha de som aqui. E aqui a alimentação. Aqui o cabinho flat de 30 pinos. Olha só. Cuidado, porque ele é bem frágil. Tem que cuidar disso. Aqui ela vem com umas outras entradas. Mais uma, duas, três. E uma outra entrada aqui que eu não sei para que serve. Não importa. E um detalhe interessante que ela tem esse controlador aqui. Que é o controlador de monitor normal. Brilho, contraste, verde, vermelho, azul, aquela coisa toda. Eu preparei esse acrílico aqui. Que eu já disse que reciclei de uma televisão. Eu já fiz a furação com a furadeira onde eu vou prender tudo. E um tracinho aqui onde eu vou passar o cabo flat para ligar na tela. Olha só. Olha só. Olha só. E aí D Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.